Boa noite, colegas. Boa noite a todos. Eu sou João Sobreira, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, representando neste webinar o doutor José Luiz Gomes do Amaral, nosso presidente. É uma honra recebê-los. Hoje nós estamos com as regionais de Itu e São Caetano. E eu já passo agora para a apresentação dos nossos palestrantes, doutor Alexandre Nair Barbosa e doutor Jamil Calil Neto, para que sejam apresentados pelos nossos coordenadores. da regional de Itu, doutor Sérgio Simema e doutor Júlio César Guia Pereira, como mediadores. E na regional de São Caetano, o doutor Júlio Abidada Calil Neto, que vai fazer a apresentação, então, dos nossos palestrantes. Vamos começar assim. Em primeiro lugar, nós vamos começar com a regional de Itu e faz a apresentação. E, ao final, nós teremos as perguntas que serão encaminadas pelo celular. os colegas mediadores vão, então, fazer as perguntas. Mas vamos deixar para o final. A seguir, logo acabando a palestra da regional de Itu, do palestrante doutor Alexandre Barbosa, nós já passamos, então, para o palestrante de São Caetano do Sul. Convidado, doutor Jamil Calil Neto, ele já passa a palestra e deixamos, então, as perguntas para o final, que serão encaminhadas aos devidos palestrantes. Ok? Muito obrigado, então. Um bom webinar para todos nós. Por favor, então, a regional de Itu, doutor Sérgio Simema, faça as apresentações aí. Por favor. Obrigado. Eu acho que sou eu, né, doutor Júlio? Oi, Júlio. Vamos lá. Então, doutor João Sobreira, nós da APM Regional de Itu, aqui, eu representando o doutor Alverso Pereira Júnior, temos gratidão e satisfação de poder participar dessa webinar, representando o Itu, e vamos apresentar o tema Variantes de Atenção e Eficácia das Vacinas, o que sabemos. O nosso moderador será o doutor Sérgio Simerman, que é médico do Emílio Ribas e coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, que vai apresentar o doutor Alexandre Inayme Barbosa para a gente. Obrigado. Obrigado, doutor Júlio Pereira. Para mim é um prazer muito grande estar nessa discussão sobre Covid-19 e apresentar um grande amigo, pessoa na linha de frente, o professor Alexandre Inayme Barbosa, que é chefe do Departamento de Infectologia da Unesp de Botucatu, médico, também um dos médicos do enfrentamento da Covid-19 também da região, e participante ativo, atuante, pela MB em documentos representando a Sociedade Brasileira de Infectologia, em parceria com a MB e várias outras entidades médicas, com documentos extremamente importantes para tentar realmente acabar com as fake news, com tratamento precoce que nós não temos até o presente momento, e se basear em evidências científicas, que é o que almeja a MB, o que almeja a grande maioria dos médicos que militam por uma medicina efetiva e comprometida com os colegas. O tema de hoje é extremamente importante, que o doutor Alexandre vai colocar sobre as vacinas e as variantes, e ele vai ter uma surpresa aí, já que saiu há pouco, questão de minutos, um artigo no New England, então vocês vão ser brindados por uma atualização up-to-date, há nem meia hora atrás, publicada no New England, que eu acredito que vai ajudar muito os colegas na prática, no manejo do dia-a-dia. Doutor Alexandre, por favor, o senhor tem 20 minutos para a sua exposição, muito obrigado por aceitar esse convite da APM, da Regional de Itu. Muito boa noite a todos, é realmente, sinceramente, um grande, um grande prazer estar com todos os colegas da Associação Paulista de Medicina, em especial as regionais de Itu e São Caetano, e com grandes amigos como o Sérgio e todos os outros aqui da APM. Eu vou já compartilhar minha tela, porque o tempo exíguo, e como disse o Sérgio, esse é um dos temas mais quentes, mais palpitantes da nossa realidade da pandemia COVID, que é a relação entre a eficácia das vacinas e as variantes COVID, o que nós sabemos no dia de hoje. Eu preparei a primeira vez essa apresentação há cerca de dois meses atrás para o Congresso Europeu de Infectologia, o ICMID. Os europeus estavam muito ansiosos para terem dados sobre a nossa variante, que agora tem nome de Gama, a variante P1, e até agora, nesses últimos dois meses, já refiz a aula umas quatro, cinco vezes, e acabei de refazer, porque as novidades saíram fresquinhas há poucas horas. Como o Sérgio me apresentou, eu sou chefe do Departamento de Infectologia aqui da UNESP, sou professor há muito tempo aqui nessa instituição, coordeno ambulatórios e enfermarias e UTIs COVID no Hospital das Clínicas aqui da UNESP, sou pela Sociedade Brasileira de Infectologia, membro do Comitê Especial de COVID-19, e também pela Associação Médica Brasileira participo do Comitê de Monitoramento da COVID-19 e de um segundo comitê que traça as diretrizes para a COVID-19. Já faço o convite, nós acabamos de publicar as diretrizes para tratamento na fase da COVID-19 leve, está lá no site, no site da amb.org, e também trabalho junto com o Ministério da Saúde, dentro da Conitec, no grupo assessor para o PCDT de COVID-19 leve, que vai sair no máximo daqui a um mês, um mês e meio, vocês também vão ver esses trabalhos. Tenho diversas colaborações com institutos públicos e privados de pesquisa, mas para essa apresentação eu não tenho potenciais conflitos de interesse. Nosso principal inimigo hoje, em tempos de pandemia, é o SARS-CoV-2, um RNA vírus da família beta-coronavírus, ele tem uma série de proteínas estruturais e não estruturais, mas o que interessa mesmo para a gente olhar com mais atenção é a proteína spike, que é a proteína que faz a ligação com o receptor de angiotensina 2, AK2, e essa spike pode ser alvo de diversas mutações que vão causar, então, a questão de variantes de atenção. Então, hoje, no nosso temário, nós vamos falar um pouquinho o que são essas variantes da COVID, a definição de variantes de atenção, falar um pouquinho sobre a alfa, a beta, a gamma e a delta, que são os nomes que a Organização Mundial de Saúde deu há poucas semanas para as antigas variantes que antigamente eram nominadas pelos países que foram reconhecidas, que surgiram, e, finalmente, entrar no tema de efetividade das vacinas nesse cenário das variantes de atenção. Então, o primeiro conceito básico é que, pela própria replicação viral, entre vários exemplos de modelos de doenças infecciosas causadas por vírus, é completamente esperado que nós tenhamos mutação no material genético, principalmente em vírus que têm, como o SARS-CoV-2, uma alta transmissibilidade em termos populacionais em um intervalo de tempo muito curto. Então, quanto maior a transmissibilidade, o maior número de pessoas infectadas e maior esse número de pessoas afetadas, maior a chance, então, do surgimento de mutação e que pese também alguns fatores intrínsecos ao vírus, que também pode ter maior ou menor poder de mutagênese. Ou seja, toda essa questão de variantes de atenção já era bastante esperada desde o início da pandemia COVID, porque nós temos exemplos com o vírus influenza, com o vírus HIV, com o vírus da hepatite C, tudo isso já estava sendo monitorado, e está aí o monitoramento, pelo menos de um ano e meio, um ano e três meses, feito pelo DSID, que é um grupo internacional de sequenciamento genético, que já estava pronto, que já existia para o vírus influenza, e que passou a detectar desde o isolamento do vírus original, que surgiu lá na China, todas as mutações possíveis e imagináveis dentro do genoma, que foi rapidamente sequenciado do SARS-CoV-2. Já existem mais de 3.800, hoje em dia, mais de 4.000 genomas diferentes do SARS-CoV-2. Nem toda variante é considerada de interesse ou de atenção, e eu vou explicar quando isso acontece. A taxa mutacional do SARS-CoV-2 não é lá tão alta quanto outros vírus que nós temos disponíveis aí, como vírus respiratórios, a exemplo da influenza. É na taxa de 21,842 subunidades por ano, mas o problema é que nós temos aí um total de quase 200 milhões de pessoas infectadas no mundo inteiro pelo SARS-CoV-2, e aí essa taxa mutacional, ela é elevada à enésima potência, por conta dessa alta transmissibilidade. Só no Brasil, sabendo que são dados subestimados, temos aí, estamos chegando nos 20 milhões de pessoas infectadas com essa tragédia que nós temos que conviver com mais de meio milhão de óbitos. Então aí é um terreno fértil para que mesmo que o vírus não seja tão mutagênico assim per si, ele consiga acumular mutações que vão dar a ele algumas características de adaptação, algumas características benéficas, de melhora do próprio fitness e tudo que nós temos que fazer, não deixar o vírus circular para que isso não aconteça. Então as classificações que nós temos em relação às variantes, primeiro, variantes de interesse, são algumas mutações que a gente já conhece que podem, por exemplo, deixar ele mais transmissível ou reduzir a resposta do sistema imunológico ou ainda ter algum impacto em relação a tratamento, mas isso só em termos laboratoriais. São quando as mutações surgem, mas ainda você não viu um comportamento alterado em termos populacionais. Já as variantes de atenção ou variantes de preocupação, que concernem, às vezes as pessoas traduzem como atenção ou preocupação, a gente acaba usando mais atenção, são um vírus que tem, então, algumas mutações que são reconhecidas como mais perigosas e você tem comprovação em termos epidemiológicos de uma doença mais grave, por exemplo, ou mais contagiosa, mais transmissível. Então essas são as variantes que nós temos descritas, as quatro principais variantes de atenção. E as variantes de alta consequência são aquelas que, além de serem mais transmissíveis, são mais graves, são mais severas, podem ser mais virulentas, causando mais hospitalizações e mais óbvios. Por enquanto, nós não temos nenhuma variante que seja considerada de alta consequência que tenha uma grande mudança em termos de comportamento da história natural da Covid-19. Como, então, eu havia dito, nós temos aí quatro principais variantes de atenção importantemente disseminadas no mundo todo. A primeira delas surgiu lá no final do ano ou foi reconhecida no final do ano no Reino Unido e agora ela tem o nome de alfa, foi responsável por aquele importante lockdown que Londres precisou fazer perto do Natal. Temos também a variante que surgiu na África do Sul, que agora tem o nome de beta, que tem uma importante redução de eficácia de algumas vacinas. Temos a variante brasileira, antigamente conhecida como P1, agora tem o nome de gama, e a variante indiana, que é a que vai dar mais preocupação para nós agora neste segundo semestre de 2021, por conta de ser uma variante extremamente transmissível, muito maior do que as suas irmãs. Então, a chamada de variante delta é a que está impactando. Acabei de ver uma notícia do CDC, houve um aumento nos Estados Unidos de 97% no número de casos novos naquele país, sabendo que o estadunidense é um país que se vacinou rapidamente, não teve o mau exemplo do Brasil, foi rapidamente vacinado, e mesmo assim o número de casos aumentando muito, ainda que o número de óbitos não venha seguindo essa mesma linha. Então, aqui estão as quatro principais variantes, alfa, beta, gama e delta, e a diferença delas é em relação a algumas mutações em locos. Aqui a Z1 é quase que prevalente em todas, aumenta a transmissibilidade, a E484 diminui a resposta, permite maior escape à resposta imune, e a mutação L452 e a T478 é exclusivo do vírus delta, caracterizando maior transmissibilidade. O vírus delta não tem a K417, que tanto a beta quanto a gama tem, e que dão também alguns mecanismos de fuga da resposta imunológica. Então, o vírus alfa é um vírus mais transmissível, o BF e o gama também mais transmissíveis, com algum tipo de fuga de resposta imune, e o delta, completamente diferente dos outros, é um vírus bem realmente distinto, principalmente impactante em relação ao aumento de transmissibilidade. Vejam como ele é mais transmissível. Então, é que em amarelinho à direita, o vírus delta, ele tem, em comparação com o vírus original, 97% mais chance de transmissibilidade, ou seja, praticamente o dobro, do que o vírus original, enquanto o gama, antiga P1, 38%, o alfa, o vírus britânico, 25%, e o beta, o sul-africano, 29%. É por isso que está havendo uma grande preocupação na comunidade internacional, o diretor da ANES, o Tedras, acabou também de se posicionar, dizendo que provavelmente nós vamos ter uma terceira onda no mundo todo, mas que países vacinados não vão pagar com um preço alto em termos de hospitalização, somente de maior número de casos. Mas aqueles países, por exemplo, que não iniciaram ou estão com a vacinação muito atrasada, vão provavelmente ter impacto em termos de vacinação. Isso porque nós vivemos isso no passado, a gente já viu essa curva de diversos países, incluído o Brasil, e principalmente os picos quando as variantes surgiram. O Brasil teve um pico, nosso pico foi final de dezembro, começo de janeiro, fevereiro e março, por conta da variante P1. Isso aconteceu também, principalmente com o Reino Unido, com a variante alfa, e com a Índia, com a variante delta. Então, principalmente por conta de maior transmissibilidade, se você não tiver um cenário sem vacina, ausência de proteção induzida, de proteção artificial, você vai ter um aumento do número de casos e um aumento de óbito por questão de mais pessoas suscetíveis e infectadas. E eu queria fazer uma série de considerações em relação a como as vacinas são avaliadas em termos tanto de eficácia quanto de efetividade, lembrando que essas palavras têm significado distinto em termos de avaliação de tecnologias de medicina. Então, todos aqueles resultados que a gente conheceu dos estudos de fase 3, dos ensaios clínicos randomizados de Coronavac, de Pfizer, de AstraZeneca, de Janssen, eram ensaios de eficácia, e que, obviamente, você fazia a vacina versus o placebo, e o outcome do desfecho primário era a diminuição de casos, redução na taxa de pessoas que adquiriam qualquer tipo de COVID, principalmente COVID leve. Então, por exemplo, aqueles 50,04% da Coronavac era episódio de COVID leve, os 95% da Pfizer também. Então, isso é a eficácia inicial das vacinas. Um segundo ponto que eu queria comentar com vocês é em relação ao correlato de imunidade. O que é correlato de imunidade? Seria um exame que conseguisse traduzir do ponto de vista clínico uma excelente ou uma boa correlação em termos de desfecho do paciente. Por exemplo, o anti-HBS para a hepatite B. Se eu assino e tem uma taxa, um valor lá acima de 10 unidades internacionais, eu já sei que esse paciente provavelmente está protegido. Nós não temos isso na COVID. Os anticorpos neutralizantes, que muitos laboratórios fazem, eles não são um bom método para a correlação clínica, quer seja em pessoas que já tiveram COVID, quer seja em pessoas que foram vacinadas e existem posicionamento de diversas entidades como a MB, a SBI e várias outras, colocando essa questão de que não há indicação de fazer anticorpos neutralizantes. Eu estou dizendo isso porque muitos dos trabalhos que a gente vai ver em relação à efetividade, ou melhor, aí no caso, eficácia das vacinas, se dá em relação a tentar neutralizar as variantes de atenção com o anticorpos, avaliar a eficácia das vacinas em relação a anticorpos neutralizantes em pessoas que foram vacinadas. E a gente sabe que para a resposta imune contra a COVID não é só os anticorpos neutralizantes que contam, tem a resposta imune celular e muitos outros fatores. E o que importa realmente é a questão da efetividade, redução de casos novos, redução de hospitalização, redução de internação em EPI e redução de óbito. As variantes de atenção então vieram como um novo desafio para todas as vacinas, porque todas as vacinas sem exceção foram desenvolvidas antes da emergência dessas variantes de atenção. Então, os ensaios clínicos randomizados foram conduzidos num ambiente em que provavelmente circulava somente o vírus original. O Brasil tem uma realidade bem distinta do resto do mundo, nós temos aqui uma salada, um mix de vacinas de diferentes plataformas, estamos com até agora quatro plataformas diferentes, Coronavac, vírus inativado, Oxford, AstraZeneca e Janssen, que são vacinas de vetor viral, e a Pfizer, que é de RNA. Está chegando aí uma quinta que também é de vetor viral que a Sputnik V. E além desse mix de vacina, nós temos circulação de diversas variantes de atenção. Tivemos a introdução da variante alfa, depois a criação, a nossa criação aqui da variante gama, da P1. Então, realmente, para conseguir acessar o que está acontecendo em relação à efetividade das vacinas, nós precisamos fazer estudos de vida real aqui no Brasil por conta de toda essa questão que eu comentei. E também, junto com isso, uma alta vigilância de sequenciamento genético nos casos. E aqui é só um comentário daquilo que eu já falei no slide anterior, um comentário do Antônio Fauci, justamente dizendo que nós não devemos nos ater apenas em relação à atividade das vacinas com ensaios clínicos de laboratório que avaliam soro de pacientes vacinados versus as variantes. Porque a resposta imunológica é muito mais que apenas a produção de anticorpos neutralizantes. E vocês vão ver que tem muitos exemplos de que algumas variantes de atenção têm menos, têm maior impacto em relação a pessoas que foram vacinadas com a vacina A, B ou C, mas quando você vai ver os dados de efetividade, isso não se traduz em resultado clínico. Então, aqui está o primeiro dado de efetividade que eu queria mostrar para vocês, um trabalho canadense que avaliou as variantes alfa, ele juntou a beta e a gamma, porque eu já disse que são bastante parecidas do ponto de vista de mutação e a delta, e avaliou a Pfizer, a Moderna e a AstraZeneca, tanto em relação a casos sintomáticos quanto hospitalização e óbito. E o resumo da ópera é que, tanto para infecção sintomática, covid-leve, ou hospitalização e óbito, independentemente da vacina ou independentemente da variante, você tem um percentual de efetividade, isso aqui são dados de vida real mantidos. Então, veja que, mesmo contra a variante delta, que é mais transmissível, 65% de redução de hospitalização óbito com a Pfizer, 72% com a Moderna, 88%, 60% com a AstraZeneca, e isso perde um pouco em relação a evitar a covid-leve, mas o que mais interessa é evitar hospitalização e óbito, a gente tem mantido esses achados. No Brasil, a gente discutiu que temos aí a salada de vacinas, nós temos alguns estudos iniciais, esse é um primeiro da Fiocruz, que avaliou a efetividade da vacinação global, tanto com AstraZeneca quanto Coronavac, pacientes vacinados duas doses acima de 60 anos, uma efetividade em relação a reduzir a hospitalização e óbito de quase 80%, e a partir de 80 anos, 70,3%, lembrando que, no Brasil, circula majoritariamente a variante gamma, a variante P1, ou seja, essas vacinas são eficazes para essa variante. A mesma coisa foi publicada por um outro grupo, também, o pessoal da Universidade de Pelotas, mostrando que houve uma redução muito importante da mortalidade, de hospitalização e óbito por COVID, com a introdução, principalmente, dessas duas vacinas, que consistem mais ou menos em 92% a 93% das pessoas vacinadas e, no Brasil, circulando, então, a P1. Temos os casos de estudos mais bem feitos, o Serrana, que é um estudo de efetividade propriamente dito, em que a população foi vacinada em massa, são dados não publicados, no centro de contingência, mas houve uma queda de 80% nos casos sintomáticos, 86% de internação e 95% de morte, levando em consideração que lá circula praticamente 96%, 97% de P1. E aqui os dados nossos, de Botucatu, nosso projeto da Unesp, que vacinou em massa a população toda, a vacinação em massa aconteceu dia 16 de maio, ainda nós vamos ter a segunda dose da Oficial de AstraZeneca, vacinamos mais de 110 mil pessoas, nós temos a cobertura vacinal aqui de 99,1% da população acima de 18 anos, com pelo menos uma dose, mas tem muita gente que já recebeu duas doses, e veja a diminuição impressionante dos casos novos, em torno de 70% ou 80%, e também da hospitalização em termos de 70% ou 80%, mostrando que, obviamente, quando você faz uma vacinação em massa, que o Brasil devia ter feito antes, isso funciona. Existem outros estudos, como esse do pessoal da Fiocruz, do Júlio Croda, lá em Manaus, mostrando que apenas uma dose da Coronavac, numa situação em que circula muito a P1, aqui em Botucatu também, eu esqueci de falar, esses dados são todos com 89, 90, 95% de P1, e lá também em Manaus, praticamente 100%, apenas uma dose da Coronavac, que a gente sabe que é subiótico, já funcionou. E esse é o estudo que foi publicado no New England semana passada, do Chile, um estudo com cerca de 10 milhões de pessoas vacinadas, mostrando, e lá também só circulando a gama, a variante P1, e nós temos aí uma alta efetividade da Coronavac em termos de proteção contra hospitalização e óbito na ordem de 80% a 90%. E para terminar, esse é o slide que acabou de sair no New England Journal of Medicine, cerca de uma hora atrás, em que foram avaliados em vida real a efetividade tanto da Pfizer quanto da Oxford e AstraZeneca para a Delta. Como a Delta é a que vai tomar conta do cenário para ela ter um fitness melhor, então toda a preocupação em relação a isso, ela está causando um aumento do número de casos, mas quando a gente avalia principalmente pacientes que receberam duas doses, aqui é quem recebeu uma dose só de Pfizer e aqui uma dose só de Oxford e AstraZeneca e aqui quem recebeu duas doses. Então veja aqui, tanto para a variante Alfa quanto para a variante Delta, o poder de proteção contra hospitalização e óbito continua muito alto. Uma dose não é o suficiente, mas duas doses protege bastante na ordem aí de 70 a 80%. Então o recado que fica é que para situações como a gente está vivendo agora em que nós temos um vírus mais transmissível, é necessário que a gente vacine o maior número de pessoas possível com duas doses, porque mesmo contra essas variantes mais transmissíveis, pelo menos contra o desfecho mais importante que é a redução de hospitalização e óbito, o benefício se mantém. O que provavelmente vai acontecer é um distanciamento entre o número de casos, então o número de casos vai aumentar bastante, mas sem um acompanhamento na curva de hospitalização e óbito. E só para falar aqui alguma coisa das vacinas de vírus inativado em relação à variante Delta, nós temos apenas notícias de mídia, o Instituto Butantan colocou e a Sinovac fez estudos em relação à efetividade, na verdade eficácia da Coronavac em relação à variante Delta, tem uma importante diminuição do efeito neutralizante como a gente discutiu, mas a gente precisa fazer aqui o trabalho de casa, né? A variante Delta no Brasil até hoje de manhã tinha 127 casos reportados, sequenciados, com 127 casos não dá para fazer nenhum estudo de efetividade. Mas vários grupos, né? O nosso aqui em Botucatu e vários outros no Brasil todos estão fazendo isso para a gente entender até porque o vírus Delta vai tomar em algum lugar, em algum ponto aí do segundo semestre o lugar da variante Gama. Mas a boa notícia vem lá da Índia. Na Índia eles usam muito vacina de vírus inativado, Covaxin, e eles tiveram uma redução bastante importante com a vacinação em massa daquela população e lá o que circula é o vírus Delta. Então estamos bastante esperançosos desde que, obviamente, continuemos nesse ritmo. Nós estamos vacinando agora no Brasil um milhão de pessoas por dia, agora estamos num ritmo muito bom, demorou para chegar nesse número, mas agora chegamos. Então que isso continue para que a gente consiga proteger o maior número de pessoas possível. E para terminar, então, as mensagens principais dessa discussão é que as votações são esperadas dentro do processo evolutivo viral. então, na verdade, o acompanhamento das variantes é uma ferramenta de vigilância epidemiológica para saber para onde eles estão migrando ou não. As variantes de atenção que podem acontecer têm principalmente aumento de transmissibilidade, pode acontecer escape da resposta imune, o que aumenta a chance de reinfecção, isso a gente está vendo na Gama e vai ver muito na Delta, pode acontecer diminuição de resposta imune natural ou vacinal, e talvez a gente tenha que monitorar isso, não está claro para nenhuma das variantes, aumento da patogenicidade, aumento da virulência, uma doença mais grave. Portanto, estudos de efetividade das vacinas são cruciais, quanto mais estudos de efetividade, melhor, e principalmente identificação e monitorização dessas variantes de atenção. Eu quero terminar agradecendo a todos pela atenção e convidando vocês para conhecer o meu projeto de divulgação científica que já tem mais de 10 anos, ele fica albergado no site drbarbosa.org, com ramificações no Facebook, arroba dr realexandre naíbe barbosa, no Instagram arroba dr barbosa e o canal no YouTube doutor realexandre naíbe barbosa. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Alexandre, pela excelente exposição, super atual. pessoal, antes de passar a palavra, só dar um pitaco para estimular depois os colegas nas perguntas, só para que todos tenham ideia, em uma semana a delta no Brasil pulou de 2% para 12%, então nós tivemos um incremento importante, então esse é um dado substancial que vai impactar muito provavelmente no dia a dia do médico que está trabalhando no enfrentamento da Covid-19, ou seja, vacinação é a única solução no momento para nós. Muito obrigado, Alexandre, então nós vamos ficar aqui para depois a outra exposição do outro colega lá em São Caetano, para a gente poder debater com os colegas que vão enviar perguntas e eu vou receber aqui pelo meu celular via WhatsApp. Obrigado e até mais. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui nesta noite e dar continuidade a essa excelente apresentação. Gostaria de agradecer ao Dr. José Luiz Gomes Amaral, representado pelo Dr. João Sobreira Neto, pelo convite para participar deste webinar. Houve a nossa regional de São Caetano do Sul apresentar o tema de miocardite por Covid, que devido a sua prevalência é um tema muito atual, devido a múltiplos acometimentos causados pela doença que vem atingir do mundo. Para apresentar este tema, nós convidamos o Dr. Jamil Caldeon Neto, responsável pelo Departamento Científico da nossa regional, formado pela Unifenas, com formação em cardiologia pela Unifesp e ecocardiografia do Hospital Leforte, estável de imagem cardíaca no Agacor, estável de imagem cardíaca pelo Hospital Clíbilan Clinic, Clínic especialização em cardiomepatia hipertrófica pelo Hospital Geral de Toronto. Com a palavra, Dr. Jamil, o senhor tem 20 minutos para a exposição. Olá, muito boa noite. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, aos colegas que estão nos assistindo, às pessoas que estão nos assistindo pelo YouTube, né, dar parabéns ao Dr. Alexandre pela brilhante aula, muito clara, e agora a gente vai dar um olhar voltado mais para a cardiologia relacionada ao COVID. Bom, eu vou comentar alguma coisa sobre a miocardite relacionada ao COVID. Pode passar, gente. Bom, como todos sabem, o COVID é uma doença sistêmica, né, e ela tem diversas manifestações clínicas, tá. Ela pode se manifestar desde a forma leve, que na grande maioria é 81% dos casos, e 19% dos casos ela se manifesta de forma mais grave. a mortalidade nos cardiopatas é 4,5 vezes maior do que nos pacientes sem cardiopatias, e é um vírus que tem predileção pela parte respiratória, porém, ele varia de gravidade, ele pode ir desde um quadro de uma gripe simples ou apenas uma cefaleia até quadros graves de sepsis, etc. Pode passar. Pode passar o slide, por favor. 22% dos casos tem acometimento de lesão cardíaca, podendo ser desde uma miocardite, que é uma inflamação do músculo cardíaco, uma arritmia, que geralmente é causada por uma lesão da inervação cardíaca, ou mesmo alteração hidreletrolítica, que acontece por conta do quadro generalizado. Em alguns casos pode acontecer também a síndrome de Takotsubo, que eu vou explicar no próximo slide. Lesões pulmonares são muito frequentes, com fibrose pulmonar, geralmente por uma alteração do parênquima pulmonar, alteração da coagulopatia, causando trombose venosa pulmonar, tromoflebite, AVC. Isso se deve também ao quadro de uma hipercoagulabilidade de aumento da viscosidade sanguínea, assim como acontece também em alguns casos com essência renal geralmente aguda. Pode passar, por favor. Então, vou comentar um pouquinho sobre a síndrome de Takotsubo, que é uma síndrome que tem uma incidência em torno de 1% dentro da cardiologia. Ela acomete, na grande maioria, mulheres em pós-menopausas, causada geralmente por estresse emocional. É uma patologia onde se tem uma disfunção sistólica transitória do ventrículo, podendo pegar a região apical ou medial. Como você pode ver na figura A, então você tem aí a parte de baixo do coração, que é o apex, e a parte lateral, que é a região média. e essa associação a esse vaso. Esse vaso, na verdade, é um vaso que no Japão usava-se muito para fazer a pesca, para pegar polvo. E o coração, quando a gente tem essa síndrome de Takotsubo, ele fica com o formato desse vaso. Então, por isso que denominou-se de síndrome de Takotsubo. geralmente é um paciente que chega no pronto-socorro com uma dor torácica intensa, simulando um infarto, elevação de marcadores de necrosis miocárdica, elevação do, tem no Supra-DST, inclusive, mas quando você faz o cateterismo, é um paciente que geralmente vem sem lesão nas artérias coronárias. ou se tem, obviamente, por conta da idade, vitalmente, não está correlacionada à parede do eletro que suprou. Na fisiopatologia, se deve a um excesso de catecolaminas, espasmo coronariano, e tem um estudo realizado em Cleveland Clinic em Ohio, nos Estados Unidos, publicado esse ano, que foi visto que teve um aumento importante do número de síndrome de Takutsubo, ou seja, foi de 1,7% para 7,8% durante a pandemia, um estudo publicado na revista JAMA, tá? E a gente pode concluir disso, né, que o estresse emocional que as pessoas estão vivendo hoje com pessoas trancafiadas em casa por conta do vírus, com medo da viremia, pessoas que não vão para o serviço, fazendo tudo em home office, preocupação com família, redução da atividade física, mudança do cotidiano, né, isso gera um estresse, e esse estresse proporciona, em alguns casos, aí, o aumento dessa, nesse número de, da incidência do número de pacientes com síndrome de Takutsubo. Pode passar, por favor. Bom, então, aqui alguns fatores de risco que correlacionam o sistema cardiovascular com o COVID-19, tá, então, a gente tem aí diabéticos, né, obesos em pacientes com essência cardíaca, a gente sabe que são pacientes inflamados, então, por serem pacientes inflamados, eles já têm uma imunidade um pouco mais reduzida, tá, antes da epidemia, ela causa o aumento da viscosidade sanguínea, consequentemente, uma redução da resposta imunológica também, pacientes tabagistas, são pacientes que, geralmente, têm uma fibrose pulmonar, e essa fibrose pulmonar causa uma alteração da troca gasosa, e essa alteração da troca gasosa, quando o paciente é acometido por uma infecção pulmonar, causa uma resposta pulmonar um pouco mais deficitária, tá, e com relação à hipertensão, foi visto que não há evidência nos resultados, tá, não há evidência para resultados favoráveis. Pode passar, por favor. Bom, então, quando se tem uma suspeita de miocardite, os sintomas mais esperados de um paciente são sintomas relacionados à insinência cardíaca, tá, sintomas como edema de membros inferiores, cansaço, fadiga, o paciente pode chegar, às vezes, até com edema agulha de pulmão no pronto-socorro, urgência jugular, às vezes, até um quadro de infarto, o paciente pode chegar no pronto-socorro. Quando a gente faz um ecocardiograma nesse paciente, é possível evidenciar uma disfunção ventricular, ou seja, uma fração de injeção reduzida, uma alteração da contatilidade desse aparelho do coração, até um derrame pericárdico, dependendo do caso, tá, então são sintomas, é um sinal de gravidade para a gente, assim como o aumento de troponina e de BNP, que estão relacionados, principalmente relacionados à lesão miocárdica. Pode passar, por favor. 7% dos pacientes acometidos por COVID com lesão miocárdica são pacientes que vão evoluir com miocardite, tá. Podem apresentar também, dentre as lesões cardíacas, as arritmias, podem ser bradicardias, bloqueio atrioventricular, ou ataque cardíacos, desde ataque cardíaco ventricular, supraventricular ou ataque de reentrada nodal, tá. A gente tem também, pelo aumento da viscosidade sanguínea, a gente pode ter aí uma ruptura da placa aterosclerótica. Quando se tem a ruptura da placa, isso vai acontecer a liberação do conteúdo lipídico que estava contido dentro dessa placa, podendo gerar aí uma obstrução de um vaso, seja cerebral, seja coronariano, que vai evoluir com um AVC ou um infarto agudo do miocardio. Pode passar. Então, a miocardite, ela é dividida em três fases, tá. A gente tem a fase aguda, a subaguda e a crônica, tá. A fase aguda é a fase inicial, obviamente, do primeiro ao quarto dia. a gente tem um efeito citotóxico com ação direta sobre o miócito e isso causa uma ativação do sistema imune do paciente. A segunda fase é a fase subaguda. Nessa fase, a gente tem a infiltração de linfócitos, T, é a fase onde a gente tem o maior dano celular e o pico dela é de 7 a 14 dias. E a gente vem para a fase onde a miocardite se cronifica, que é a fase crônica, tá, onde a gente tem um depósito de colágeno interstício, a gente vai ter uma fibrose miocárdica, vai ter uma dilatação das cavidades do coração, uma disfunção ventricular, levando a um quadro de insuficiência cardíaca e ela ocorre do 15º ao 90º dia. Pode passar, por favor? Bom, então, com relação ao diagnóstico, a suspeita clínica, como já foi falado, aquele paciente chega com aquela clínica de ciência cardíaca ou dor torácica, tá, a gente vai para os métodos diagnósticos não invasivos, que eu vou comentar daqui a pouquinho, um por um, sendo eles ecocardiograma, Router, ressonância e angiotomografia de coronárias, tá, e mesmo depois, mesmo você tem uma suspeita clínica positiva e diagnósticos que a gente, em alguns casos, não chega a uma conclusão, tá, ou seja, quando você tem uma dúvida, a gente pode tentar ir para um processo mais invasivo, que seria via hemodinâmica, onde a gente vai fazer uma biópsia do miocardio, tá, mas isso geralmente é feito somente em casos refratários, aquele caso onde a gente ou está com muita dúvida sobre o resultado, sobre o diagnóstico, ou mesmo quando a gente instituiu um, dois ou três tratamentos e não está tendo resultado. Aí, faz a opção por uma biópsia. Pode passar, por favor? Bom, então, quanto ao laboratório, a gente tem a troponina ultrassensível, ela vai estar elevada em 12% dos casos, assim como para o BNP, ferritina, PCR, tá, que são marcadores de uma inflamação sistêmica, tá, depois a gente vai para os exames de imagem, que são eles, o ecocardiograma, onde a gente vai observar uma redução da fração de injeção em alguns casos, alteração ou não da contatilidade segmentar do coração, Holter, pesquisando aí as arritmias, BRAD, TAC, ou bloqueio atrioventricular, podemos expor também de maior tomografia das coronárias, que é o exame onde eu vou avaliar as artérias coronárias do coração, tá, geralmente elas estão normais, mas obviamente depende de uma série de fatores, das comorbidades do paciente e tudo mais, mas tendo, tá, alguma obstrução, geralmente não é a obstrução que está causando aquele problema, não coincide com o eletrocardiograma do paciente, tá, e a ressonância cardíaca, que é o padrão ouro para a gente, para a avaliação de miocardite, pensando aí no reágio tardio, que eu vou explicar no próximo slide, pode passar, por favor. Bom, isso aqui é um corte em eixo axial de uma ressonância cardíaca, tá, na parte esquerda, você vê aqui o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, tá, a luz do vaso, e onde está mais pretinho é o músculo do coração, tá, se vocês olharem ali, à esquerda tem uma seta amarela apontando para uma linha branca que está correndo no meio do músculo, tá, nessa linha é o nosso realce tardio, que é o padrão ouro para a avaliação de miocardite, tá, então esse é um realce tardio que ele está cometendo aí a região anterolateral, lateral e inferolateral do ventrículo esquerdo, tá, tem um padrão mesocárdico, ou seja, ele está cometendo o meio do músculo, tá, e esse é o padrão da miocardite, é dessa forma que ela se manifesta. Pode passar, por favor. Grande parte dos efeitos que o COVID causa no nosso organismo estão relacionados aí para a coagulabilidade, tá, então você vai ter uma ativação da coagulação, da coagulação, lesão endotelial, ativação plaquetária, aumento de trombina, foi visto que os pacientes hospitalizados com COVID-19, eles têm uma chance de 23 a 31% de desenvolver trombose venosa, tá, e isso é maior em pacientes críticos hospitalizados, principalmente pacientes em UTI. Pode passar, por favor. A profilaxia antitrombótica intrahospitalar é indicada para todos os pacientes hospitalizados com COVID-19, salvo algumas contraindicações, tá, a escolha é principalmente de prena de baixo peso molecular, tá, e a dose recomendada é a dose profilática, em alguns casos usa-se a dose plena. Pode passar. aqui eu trouxe um tema que vem sendo muito discutido nas últimas três semanas, eu achei que era um tema importante para colocar nessa discussão, tá, que é a relação da vacina, mais a vacina que contém o RNA mensageiro com relação ao miocardite, tá, sai um artigo no JAMA dizendo que existe sim realmente um risco, tá, mas é um risco muito baixo, tá, a Agência Europeia de Medicamentos colocou esse risco como ínfimo, como perto do benefício que a vacina causa nas pessoas. As demais vacinas também há relatos de miocardite, mas é um N muito baixo para ser considerado para ser calculado, tá, pode passar por gentileza. E aqui, só colocando os dados do que foi falado no slide anterior, como exemplo, nos Estados Unidos nós tivemos 177 milhões de pessoas vacinadas e desses, só 518 foram confirmados com miocardite pós a vacinação. Então, um N muito baixo. Na Europa, 179 milhões de vacinados para 138 casos confirmados. Então, a recomendação é vacinar. pode passar. E é isso. Então, eu encerro aqui a minha apresentação. Espero que tenha sido bem clara. Eu estou deixando o meu e-mail, tá, caso alguém tenha alguma dúvida, queira mandar alguma pergunta e coloco à disposição. o que é? Alô? Perguntas agora serão enviadas, né, para os colegas, para os mediadores. eu já tenho algumas aqui, doutor Sobreira, se o senhor me permitir. Pois não, pois não, colega, pois não, Sérgio, doutor Sérgio. Alexandre, nós temos algumas perguntas interessantes. A Luciana Rassi se pergunta, ela gostaria de saber sobre a variante Lâmbida do Peru. A sua opinião, qual o impacto que isso pode gerar se chegar a essa variante, acredito que essa também é a importância para ela, aqui no Brasil? A variante Lâmbida ainda não foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde ou pelo CDC como uma variante de atenção, uma variante de preocupação. Ela ainda está naquela categoria anterior, apenas uma variante de interesse, apenas entre aspas, lógico, né? Ela tem algumas mutações que também estão presentes tanto na Alfa, na Beta, na Gama e na Delta e que podem se traduzir num comportamento mais agressivo em termos de transmissão ou fuga da resposta imune. Mas não está claro ainda se realmente isso vai ter impacto clínico. Então, como o nome diz, variante de interesse, a necessidade de que esses casos de pessoas infectadas com a variante Lâmbida sejam seguidos para tentar entender se existe esse aumento, esse incremento de transmissibilidade e alguma alteração na história natural da doença. tem mais uma aqui, Alexandre, se eu estou sobre a minha mentira, rapidinho, é pá e bola. A Lourdes Teixeira Henriquez, ela gostaria de saber se tem alguma previsão de terceira dose na vacinação. Eu acredito que a preocupação dela incorra sobre os profissionais da área da saúde. Eu vou escutar você e depois eu vou emitir minha opinião, que também é um tema que tem me deixado bastante frustrado nesse momento. Essa é uma questão bem importante. Eu contei para vocês que eu sou consultor da Associação Médica Brasileira, nós temos reunião toda segunda-feira, chama Comitê de Emergência da Covid-19 e nós já há duas semanas viemos debatendo essa questão. Então, primeiro ponto, não existem estudos publicados sobre a necessidade e sobre a efetividade de uma terceira dose de reforço, quer seja para quem tomou o Coronavac ou o Pfizer ou o Oxford e a AstraZeneca. Esses estudos estão começando, estão iniciando no Brasil e em vários lugares do mundo. Porque a imunidade pós-vacinal, ela é muito heterogênea. Então, existem desde pessoas que conseguem manter anticorpos neutralizantes, que eu já falei que não é um bom correlato de imunidade, mas é o que a gente tem por mais de sete, oito, nove meses. E tem gente que não mantém esses anticorpos, aliás, nem formam esses anticorpos neutralizantes. Então, primeiro, a gente precisa identificar quais são as populações que mereceriam, talvez, um reforço de imunidade. Segundo, quais vacinas? As vacinas, como eu falei, é uma salada, é um mix. Nós temos diferentes plataformas de vacina e a gente não tem a menor ideia de como isso vai funcionar ao longo do tempo. Então, para te posicionar em relação a questões oficiais, o Anthony Fauci, que responde pelo NIH, deixou bem claro numa entrevista de semana passada para o IAC Today, que não existe nos Estados Unidos, até que seja publicado algo, nenhuma política de terceira dose. Estou falando das vacinas que eles têm lá, que basicamente são vacinas de RNA, a Pfizer e a Moderna. Aqui no Brasil, não só o ministro Queiroga, mas nós da AMB também emitimos parecer no mesmo sentido. Se não houver estudos mostrando que tem benefício a dose de reforço, quer que seja para qualquer estratégia de vacina, não está recomendado no momento, porque não existe evidência que isso vai ter benefício fora, e é uma grande desigualdade nós pensarmos que temos quase 70 milhões de brasileiros não vacinados e tentar priorizar qualquer pessoa antes desses 70 milhões de brasileiros, isso falando da faixa etária acima de 18 anos. Não vamos nem entrar na questão de adolescente, pré-adolescente. Acabou de sair no mesmo número do New England que eu mostrei esse artigo, um trabalho mostrando a importância da transmissão domiciliar por crianças e adolescentes. Então tem muita gente para a gente vacinar antes de pensar numa terceira dose e não existe nenhuma evidência científica de uma terceira dose para qualquer uma das plataformas vacinais vá trazer benefício. Inclusive, Alexandre, esse ponto é importante, os colegas reiteradamente, e eu entendo a questão da ansiedade, fazem a dosagem dos anticorpos neutralizantes. O que se mostra é que a gente precisa ter um exame que avalie a resposta imunicelular que nós não temos. Vai sair esses exames, vão acontecer, os laboratórios aqui no Brasil já estão trabalhando, eu queria deixar muito claro para os colegas, até o final do ano, começo do ano que vem, nós vamos ter esse exame que vai conseguir mensurar realmente essa avaliação de resposta vacinal. Os neutralizantes não estão embasados cientificamente por nenhuma sociedade, tem uma tendência, então os colegas têm que também ter um pouco mais de paciência e de tranquilidade. E eu pediria aos colegas que não façam atitudes, e esse é um fórum importantíssimo da PM, que são pessoas que estão na linha do dia a dia, se recusar a querer atender. Eu já ouvi colegas dizendo a seguinte frase, acabando meus seis a oito meses da imunização, eu não quero mais trabalhar no enfrentamento à Covid-19, isso não deve acontecer, nós somos médicos, nós trabalhamos, nós nos dedicamos, as respostas, como a Alexandre colocou, vão vir através de estudos científicos, esses estudos não vão nos dar resposta antes de três a seis meses, então os colegas têm que continuar mantendo as medidas protetivas adequadas, brigar por condições de trabalho adequado nos plantões, nos prontos-socorros, nas unidades de terapia intensiva, isso sim os colegas têm que fazer, e vamos aguardar essa questão da resposta se nós vamos ter terceira dose ou não. Existe muita politização, infelizmente, com a Covid-19, uma briga política entre dois partidos políticos ou entre duas pessoas importantes do nosso país e já existe aventando a possibilidade de fazer a possível booster em janeiro do ano que vem. Eu acho que isso, se acontecer, vamos ver o que vão dizer os trabalhos, se o booster tem que ser feito com a mesma plataforma que você tomou, se tem que fazer com plataforma diferente para ter um input maior, então nada disso nós sabemos ainda. outra questão importantíssima para eu finalizar o meu pensamento, muitos colegas querendo viajar aos Estados Unidos para tomar essa dose de reforço. É possível? Existe alguma coisa que denote algum efeito adverso se eu tomar alguma outra vacina de outra plataforma vacinal? Teoricamente, após 90 dias da última dose, não deveria acontecer absolutamente nada. Então, esse é um dado para a gente pensar. Desculpa por ter me alongado, peço aos colegas que devem ter pergunta para o outro expositor também e que a gente possa continuar aí na discussão. Desculpa, eu queria fazer uma pergunta ao doutor Alexandre, também, depois passamos lá para o coordenador doutor Júlio Abidal para as outras perguntas. doutor Alexandre, a variante delta indiana, ela tem maior, ela não tem maior patogenicidade, mas tem maior transmissibilidade. A que se deve essa maior transmissibilidade? Será o peso do vírus? Ele é mais, como se diz, mais leve no ar, alguma coisa assim? A que se deve, se sabe a que se deve essa maior transmissibilidade da delta? Duas excelentes perguntas, João. Eu mostrei a figura, mas esqueci de explicar. As mutações acontecem, eu mostrei aquelas mutações que são comparativas nas quatro viossismas, nas quatro variantes de atenção, acontecem na spike, na região de domínio de ligação, RTD. Essa região de domínio de ligação são pequenas, vamos dizer assim, ranhuras, buracos na spike que se ligam com maior ou menor afinidade ao receptor de angiotensina 2, receptor de ECA2, que os nossos colegas cardiologistas, como o Jamil, conhecem tão bem. Então, devido a maior afinidade, a spike, vamos dizer assim, mais ávida, mais grudenta no receptor de angiotensina 2, esse vírus consegue infectar mais, é por isso. Então, nós já sabemos os genes que codificam a spike, e por isso que a pergunta da colega Luciana anterior, sobre a variante lambda, é interessante, porque se você já sabe quais genes estão alterados e aqueles genes vão codificar proteínas na spike, você já fica alerta que talvez seja um vírus mais transmissível, porque é justamente isso que ele vai querer, ele vai querer se transmitir cada vez mais, ele quer se continuar, ele quer se perpetuar, e ele não vai querer o caminho contrário, que só essa é a segunda pergunta. A tendência, não estou falando de COVID, é que os vírus se tornem mais transmissíveis e menos patogênicos. Por enquanto, não existe evidência de que, por si, se você pegar caso a caso, sem casos de COVID causado pelo vírus original, sem casos alfa, sem casos delta, o número de óbito ou hospitalização seja maior por delta. Mas o delta, por causar muita infecção, obviamente, vai acabar pegando pessoas suscetíveis e vai causar mais hospitalização. Sai um artigo agora há pouco no Medscape bastante pesado, dramático, em relação ao aumento de número de casos que eles estão vivendo. Como eu falei, aumentou 95% o número de casos nas últimas duas semanas. Estados Unidos vai viver um período de repique de hospitalização, apesar do vírus cabeça a cabeça não ser mais agressivo, como tem muita gente se infectando. Tanto é que alguns estados já voltaram atrás naquela questão de não usar mais máscara, inclusive em ambiente aberto. Então, a gente tem que repensar sempre nos erros do passado, né? A vacinação deve acontecer rápido, deve acontecer maciçamente, mas deve acontecer num pacote de proteção. Para HIV, a gente sempre fala isso, né? A prevenção do HIV é uma mandada, um conjunto de prevenção. é camisinha, é trefe, é pé. Para a COVID, é a mesma coisa. É vacina, é máscara, distanciamento social, evitar aglomeração. Enquanto nós não tivermos vacinas extremamente efetivas e cair o RT, a taxa de transmissão, não dá para baixar a guarda em nenhum desses pontos. Obrigado. Los Angeles voltou hoje a usar máscara, tá? Notícia pela imprensa. Los Angeles começa a volta hoje. Por causa desse estouro, 95% de aumento de casos em duas semanas, o CDC está maluco, vai ser difícil. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Jamil. A evolução de um paciente pós-miocardite, a mortalidade, quando é causada por COVID, é a mesma quando é por outra etiologia? Semelhante ou não? Olha, a manifestação cardíaca ela é semelhante, tá? Ou seja, sendo por COVID, sendo por outro vírus, a manifestação cardíaca ela é semelhante. Passou aquele período inicial de agressão ao músculo do coração, aquela agressão ela para de acontecer, fica a fibrose. Então, a fibrose que ficou ela não vai sair. Tá, então, não sei se eu consegui responder a pergunta. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta. Quais são as pessoas mais acometidas pela síndrome de Itaco-Tsubo? A síndrome de Itaco-Tsubo ela acomete principalmente mulheres em pós-menopausa. Então, geralmente aquelas mulheres 55, 70 anos para mais pós-menopausa após um estresse emocional importante. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor Alexandre agora. A primeira onda, a mortalidade era na faixa de 400 a 500 mortes diárias, porém, o pânico da população foi muito grande. O que se viu que a segunda onda a mortalidade foi infinitamente superior. Mas o que se via é que o pânico não era tão grande como a primeira onda. Não sei se por estapa da população sabendo da doença. Você colocou que está para vir agora uma terceira onda. pela variante delta, vocês esperam que a mortalidade seja semelhante à segunda onda com 3, 4 mil mortes diárias ou não? Ótima pergunta, viu, Julio? E você fez uma reflexão fantástica, né? Nós tivemos um período de histeria pré-pandemia, nós não tínhamos nem transmissão comunitária no Brasil direito ainda e álcool gel parecia água, né? Todo mundo usando, assim, foi uma bagunça, né? E, inclusive, orientamos políticos a não fechar antes de ter um índice de transmissão que realmente fosse importante, teve cidade, teve até estado que fechou antes do momento necessário, porque a gente sabe que medidas restritivas são pouco populares e como você mesmo colocou, Julio, não duram muito, acabam cansando. Quem não está cansado, né? O colega Jamil mostrou uma repercussão inclusive orgânica, né? Desse estado de angústia e eu acho que eu já senti isso porque é duro ficar tanto tempo sem ter a nossa vida normal. Mas, sem brincadeira, agora falando sério, né? Em relação a uma terceira onda, a gente não sabe se isso vai acontecer no Brasil. Nos Estados Unidos está acontecendo uma terceira onda de aumento de número de casos. O que nós imaginamos é que essa onda de aumento de número de casos dessa vez seja dissociada de um aumento linear, de um aumento proporcional nos casos de hospitalização e óbito. Porque as vacinas, só estou falando dos Estados Unidos, porque as vacinas vêm principalmente no sentido das vacinas COVID de diminuir o risco individual de COVID grave e de COVID fatal. É óbvio que nenhuma vacina, como eu mostrei em vários slides, tem 100% de efetividade em redução de óbito e redução de formas graves, mas a redução é na ordem no mínimo de 60%, 70%, chegando a 90%. Então, o que provavelmente nós vamos ver agora nos Estados Unidos que vai ser o nosso modelo, a gente precisa aprender o que vai acontecer agora com os Estados Unidos. Eles vão estourar o número de casos, como já estouraram, mas não vão, a linha de óbito e de hospitalização não vai seguir, vai aumentar um pouco, mas não vai ser proporcional e nem tão trágica. Por isso, é tão importante que o Brasil veja esse exemplo, continue vacinando no ritmo que está, porque agora, com certeza, não dá para melhorar mais. Nós estamos vacinando 1 milhão e 100 mil pessoas ao dia. Aí também não tem como ser maior que isso. A capilaridade do SUS é fantástica e vamos acabar, acho que são 120 ou 130 dias nesse ritmo para acabar a população até 18 anos. mas não podemos cair no mesmo erro, como o Sérgio acabou de falar, abandonar o uso de máscara, começar com permissão de aglomeração em massa, porque aí nós vamos permitir um aumento de número de casos e uma ou outra pessoa vai ter falha vacinal e vai a óbito e vai ser hospitalizada. Eu só queria fazer uma complementação, doutor Júlio, se me permitir, em relação ao seu questionamento, tanto que a questão da transmissibilidade da delta pode pegar no Brasil que existe alguns grupos tendendo a encurtar o espaçamento do intervalo de dose de Pfizer e de AstraZeneca. Nós sabemos que a Pfizer é 21 dias, na maioria dos lugares, os trabalhos que levaram a esse espaçamento maior no Brasil foram alguns trabalhos originados na Escócia, no Canadá, com bons resultados e a gente vê que realmente quanto mais espaçado o fator imunoprotetor é melhor. E também por que definiu o Brasil isso? Não foi não só por esses trabalhos, foi para vacinar maior número de pessoas com a primeira dose para a gente tentar sair dessa questão porque com a primeira dose a gente já tem um efeito imunoprotetor que já pode prevenir várias situações e vários desfechos. Agora, a grande questão é vale a pena a gente voltar e diminuir por exemplo Astra para oito semanas e Pfizer para 21 dias? Essa é uma grande interrogação porque as vacinas elas vão chegar. Se a gente ver o esquema de chegada das vacinas elas vão chegar a tempo. Então, essa é a grande dúvida que nós temos como infectologistas e como consultores se vale a pena a gente encurtar agora ou não. Eu acho que era importante até ouvir a opinião do Alexandre o que ele acha em relação a isso. Olha, Sérgio, essa é a pergunta de um milhão de dólares e talvez de meio milhão de vidas porque é complicado. Eu vou explicar por quê. O que tem ao lado de eu deixar o espaçamento que o Brasil está fazendo? Um espaçamento maior de três meses entre uma dose e outra. Eu consegui vacinar com uma dose o maior número de pessoas. Muito bem. Isso é efetivo quando eu não tenho variante de atenção porque a variante de atenção como é mais transmissível acaba impactando na questão de proteção parcial. Lembrando que proteção parcial não vale para a Coronavac. Isso não existe. É só para Oxford-AstraZeneca e para a Pfizer. Então, nesse sentido, enquanto a Delta não chega, talvez fosse importante fazer a dose com o espaçamento como está, maior, para proteger mais contra a variante de Gamma que é que está circulando. Mas o Sérgio trouxe uma notícia aqui, aliás, depois eu quero até naquele coloque. Um repórter me perguntou hoje, eu até nem sabia falar, até se fosse o nome. De onde que vem esses 12%, Sérgio? 12% de circulação de Delta já no Brasil? Eu não sabia disso. Queria que você colocasse. Porque se isso for se manter, se a Delta, a hora que a Delta chegar em 40%, 50%, 60%, aí é melhor fazer o contrário que aquele estudo que eu mostrei para vocês. É melhor diminuir o espaçamento de dose, porque aí você precisa de duas doses para proteger contra a Delta, deixar os mais novos sem vacina, porque mais novo, pessoas mais novas vão tender a evoluir com menos gravidade e tentar proteger o maior número de pessoas possível com duas doses em uma faixa etária maior. Tudo depende desse balanço. É essa virada de jogo, a hora que a gente entender, a hora que a Delta vai virar predominante, é que a gente tem que mudar a regra. É o covariantes.org, é um site que eles criaram justamente para avaliar por países como é que está se comportando. Eu recebi num grupo de médicos e depois eu posso mandar para você o print, que inclusive o próprio jornalista do G1 me pediu e eu falei que eu não podia falar com ele, eu printei para ele e aí eles vão atrás, os jornalistas... Ele veio perguntar para mim, ele falou, de onde veio essa informação do Sérgio? Eu falei, não sei, pergunta para ele, mas eu já anotei aqui o site, eu vou procurar. Tá, eu te mando também, tá bom. Bom, o que eu queria colocar é o seguinte, como você colocou, Alexandre, os Estados Unidos deve ter um número maior agora da variante Delta, porém, a mortalidade não deve ser linear. Isso se deve à vacina ou essa variante que não é tão patogênica como as anteriores? Se deve à vacina, a gente discutiu isso bastante em populações não vacinadas, que foi o que aconteceu na Índia, a variante Delta foi criada por aquela explosão de casos que a Índia teve a partir de fevereiro, que foi basicamente o que aconteceu em Manaus dois meses antes. Sempre que você tem explosão de casos em lugar altamente povoado e com baixa condição socioeconômica, sanitária, você vai ter criação de variante. E lá a mortalidade foi altíssima. Então, é que eles conseguiram virar o jogo porque eles têm um parque tecnológico de, principalmente de genérico, mas eles têm indústria farmacêutica pesadíssima na Índia com produção do tamanho do país deles, realmente, de imunizante, inclusive. E também deve ter muita subnotificação cá entre nós, né? Mas vamos acreditar que os números sejam só por vacinação. Então, os países que estão ostensivamente vacinados, e isso está, inclusive, acontecendo no Reino Unido, está acontecendo em alguns países da Europa, estão tendo explosão de casos, todos em jovens, são pessoas que se expõem mais, são pessoas que têm menos percepção de risco, mas sem gravidade. Então, provavelmente, isso é um efeito atenuador, eu gosto de dizer isso, as vacinas COVID atenuam a gravidade da COVID-19. E esperamos que a gente faça isso no Brasil, que é o que estamos falando há bastante tempo. Eu tenho mais perguntas quando vocês quiserem. Não tenho mais perguntas. mais uns minutinhos, se algum colega quiser mais fazer alguma observação, não temos mais perguntas, não é? Eu tenho, tenho aqui algumas colegas que me solicitam. Por favor, temos mais alguns minutos, pode perguntar, então. Primeiro, dando a Paula Marques Barbosa, ela queria saber a previsão de vacina em crianças, a colega deve ser pediatra, e Alexandre, você tem alguma coisa? eu tenho algumas informações, mas eu deixo com você. Criança, vamos colocar abaixo de 12 anos, né? Nós temos, então, estudos da Janssen em andamento, lembrando que a vacina da Pfizer já está aprovada até 12 anos, a Coronavac até 14, eles estão pedindo aprovação no Brasil até 14, mas a Coronavac tem registro na China até 14 anos, mas falando de população pediátrica mesmo, da maior que 12 anos, eu conheço estudos da Janssen, da Pfizer, mas todos eles em andamento, nenhuma agência regulatória ainda permitiu vacinação menor que 12 anos, pelo que eu sei, Pfizer e Janssen, você tem mais informação, Sérgio? Não, é a mesma coisa, e o Programa Nacional de Imunização vai só permitir a vacinação para de 12 anos para frente, e aí vai ser exclusiva com Pfizer, muito provavelmente o Programa Nacional de Imunização vai fazer exclusividade com Pfizer, decorrente dos estudos e da aprovação no CDC nos Estados Unidos, mas só quando acabar todos os grupos prioritários da vacinação por idade, aí entraria. Existem alguns, alguns estados que querem burlar esse tipo de situação, e isso realmente atrapalha o programa de vacinação, cada um querendo fazer do seu jeito, e a gente vê claramente na vacinação em gestantes, cada estado age de um jeito e é claro a vacinação em gestantes ou como tem que ser, então, nós temos dentro de um Brasil vários Brasis, então, essa é a questão, e aí volto a frisar, a politização, a gente não pode deixar como médicos a politização, nós temos que se basear em evidência científica, como você colocou muito bem, tá? Eu tenho mais uma pergunta aqui da Patrícia Radmiller, essa colega infectologista aqui de São Paulo, amiga nossa, ela queria saber de você, Alexandre, você acha que existe benefício maior em se vacinar pessoas menores de 18 anos, mesmo antes de se vacinar o restante da população brasileira maior que 18? Qual a sua opinião? Eu já dei a minha, então dá a sua. Com certeza não, com certeza não, nós temos que vacinar os maiores de 18 anos, a COVID pediátrica é extremamente rara, é óbvio que tem casos, né, de 20 milhões de pessoas infectadas no Brasil, um ou outro caso, nós tivemos um óbito aqui em Botucatu, infelizmente, de COVID mesmo, COVID típica num pré-adolescente de 11 anos, mas é um caso em mais de 2 mil que a gente tem de crianças aqui na cidade e a gente discutindo com colegas pediatras a experiência é a mesma, então não a menor... É 0,001%, né, de prevalência, muito... E não foi nem de complicação de Kawasaki, nada disso, foi COVID, COVID mesmo, e a criança não tinha nada, nada de monossupressão evidente, né, talvez alguma coisa genética que um dia a gente vai descobrir, mas falando dessa população entre 18, vamos colocar entre 18 para 30 anos, adulto jovem, né, é a que mais está pegando COVID agora por conta da variante Delta na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no Brasil é lógico que são eles também porque eles não tomaram vacina ainda, então não há dúvida nenhuma, e eventualmente em menor quantidade como o Júlio colocou, essas pessoas vão acabar adoecendo uma ou outra, né, menos intensamente do que os acima de 60, acima de 70, mas vai acontecer, mas num número muito, muito diferente da população abaixo de 18 anos, então, isso inclusive é que a NB, a SDI vem brigando, né, vamos acabar de vacinar todo mundo até 18 anos, ver como é que está a situação da Delta até lá, vai demorar três meses, 120 dias, né, se a gente continuar nessa ordem de um milhão de doses por dia, até lá muita água vai passar embaixo da ponte, não dá nem para fazer previsão, ver se a Delta vai chegar, vai se estabelecer, e aí alguns trabalhos de terceira dose vão ficar prontos, a gente vai entender também um pouco mais de imunidade a médio e longo prazo da Coronavac, da Oxford-AstraZeneca, da Pfizer, a tendência é que sejam esquemas diferentes para populações diferentes, se tem uma coisa que nós estamos percebendo é que vacina funciona muito mal para imunossuprimido, receptor de órgão sólido está adoecendo quase que na mesma frequência, e esse sim, e tem vários trabalhos em cima dessa população de revacinação, de outras plataformas, pessoas acima de 80 anos, pessoas acima de 70 anos, isso sim, grupos mais vulneráveis, a gente tem que pensar em revacinação ou outras vacinas mais efetivas, mas nos próximos três meses é fazer o trabalho de casa e vacinar todo mundo acima de 18 anos. Eu não tenho mais pergunta aqui da assistência do Dr. Sobreira. Pois não, então eu gostaria que os colegas do Dr. Alexandre e o Dr. Jamil depois fizessem as suas considerações finais. Pois não, Dr. Alexandre? Eu quero encerrar agradecendo demais a Associação Paulista de Medicina, em nome do senhor presidente, de vice-presidente e das regionais de Itu e São Caetano pelo convite de estar aqui para vocês, realmente é um grande prazer, eu acho que a Associação Paulista de Medicina vem fazendo um trabalho fantástico de educação médica continuada nessa pandemia e deixar claro que somente com a união pela ciência nós vamos conseguir sair dessa crise histórica que foi a maior tragédia em termos de saúde pública que o Brasil já viveu, mas agora com essa vacinação que agora sim está em massa, a gente está vendo uma luz no fim do túnel, então que a gente continue unidos e fomentando iniciativas como essa. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite. Obrigado. Doutor Jamil? Gostaria de agradecer aos colegas aqui presentes pela oportunidade, fiquei muito feliz, espero ter ajudado um pouquinho com o conhecimento na parte de miocardite, a Covid relacionada ao coração, agradecer aí as APMs, conforme o doutor Alexandre comentou realmente a união dos médicos isso é importante, afinal todas as áreas são acometidas desde uma encefalite com o neurologista, a miocardite com o cardiologista, a ciência renal com o nefro, então é uma doença que acomete todos os órgãos e a união é importante para que a gente trabalhe junto e consiga ajudar as pessoas da melhor forma possível. Agradeço novamente a minha participação, eu tinha deixado meu e-mail, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, me coloque à disposição para discutir qualquer caso e uma boa noite a todos. Obrigado. em nome da Associação Paulista de Medicina quero parabenizar e agradecer muito as palestras do doutor Jamil Cario Neto e do doutor Alexandre Naima Barbosa pelo nível altíssimo e pela oportunidade do momento que estamos vivendo, tivemos aí informações recentíssimas, o doutor Alexandre falou que tinha acabado de receber alguns dados de revistas importantes. Então, a Associação Paulista de Medicina cumpre com seu papel de atualização científica, de informação para o colega, esse é um dos nossos objetivos. A Associação Paulista de Medicina está presente em 75 cidades do estado de São Paulo, é a entidade com maior capilaridade no estado e representamos praticamente 50% da Associação Médica brasileira e isso muito nos envaidece positivamente pelo fato dessa nossa força, dessa nossa pujança, tanto na área científica quanto na área de defesa profissional, além da nossa integração sociocultural, que também é um dos nossos objetivos. E esses webinários cumprem esse papel. Hoje nós tivemos Itu e São Caetano agradeço também aos colegas dos mediadores, ao colega Sérgio Simerman e ao doutor Júlio César Guia Pereira e ao doutor Jamil Abdala Calil Neto como mediadores das respectivas regionais. E realmente foi um grande webinar com essas duas excelentes palestras. Muitos nos honraram a presença de vocês todos. eu quero deixar então vou anunciar para vocês o próximo webinar na próxima quarta-feira dia 28 de julho às sete e meia às dezenove e trinta com o seguinte tema velhice é a doença realmente também muito polêmico e atual. Os debatedores serão o doutor Gilberto Natalini que é um colega que todos nós conhecemos os colegas batalhador ambientalista vereador muito atuante cirurgião e a doutora Ivete Berkebrach que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Então convido a vocês todos que participaram agradeço a todas as pessoas e os colegas que participaram agradeço também o nosso apoio dos nossos colaboradores que ficam por trás do webinar para que tudo dê certo e a doutora Lutz que também participa bastante e coordena. Muito obrigado a todos uma boa noite e até uma próxima vez ou até a próxima quarta-feira. Muito obrigado. Tchau, tchau pessoal boa noite. Tchau, tchau boa noite. Boa noite. Tchau a todos obrigado pela presença excelente. Valeu. Obrigado.